Fala galera aqui quem está falando é TIG pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de NeustarSocket 5 galera e essa galera no último vídeo a gente conseguiu aqui uma vitória só no último vídeo porque no primeiro vídeo a gente perdeu lá para a equipe do... nem lembro mais pra quem foi galera mas só sei que a gente está aqui ó a gente vai jogar aqui a Libertadores aqui ó é Libertadores aqui ó da América vamos que vamos aqui foi Lucas Rodrigues que disse que isso aqui é Libertadores pensei que era a South America eu vi isso aqui ó pensei na sul-americana como assim se uma americana que a gente terminou em em segundo colocado aí no campeonato brasileiro do ano passado a temporada passada e a gente então se classificou para Libertadores né então ele disse lá também que a Libertadores então a Libertadores mesmo ó vi agora aqui ó Libertadores GRP aqui então vai se investir aqui com outra equipe aí do Cruz Azul mas que é do México esse time aí eu não sei de onde é que ele é então mas primeiramente eu não vou pro jogo agora então bora fazer um treino eu quero fazer um treino aqui de desarme não de categoria mas categoria a gente tem muita ali muitas estrelas então bora fazer um treino aqui de passe não né passe de precisar não é fazer mesmo de categoria aqui quanto mais categoria melhor então vamos que vamos aqui a gente já tem que passar a bola que eu tô até esquecido desse desse detalhe então vamos tentar nossa não foi muito bem bora tentar que novamente a gente tem ali o chute né o pai fomos mal ali fomos mal nessa aí bora deixa eu tentar puxar mais um pouco pra cá aqui eu acho que vai eu acho que vai em nossa eu acho que foi porque eu quero botar um pouco mais força ali mais um pouco mais por lado cara bora tentar novamente e nossa novamente meu canto deixa eu tentar aqui só puxar mais um pouco do lado aqui que eu acho que vai nossa regra não vai dar não deu o último chute aqui pra gente não consegui na alta eu consegui mas isso é que está muito mais difícil nossa é só conseguir acertar naquele ali então falhamos aqui nesse level 6 em de categoria então bora pular que eu bora pegar aqui a equipe do curioso até que eu tenho do mais quatro equipe mais dois fãs mais um patrocinadores mais três fama mais quatro a gente foi muito bem aqui ó você foi soberbo no jogo contra o são paulo nossa a gente foi muito bem no último jogo mesmo bora ver aqui tem mais alguma coisa aqui do jornal aqui ns esporte a old boys está aparentemente aliando uma oferta na casa de 3 milhões e 200 mil ou é 2002 mil né pelo tic jogador do esporte será assim a gente pode sair daqui do não mas não acho que não não iria perecer que tinha muito bem aqui no esporte então bora pular que eu tenho alguma coisa aqui que alguns de seus companheiros estão fazendo algum trabalho de caridade no hospital local se você participar vai melhorar o seu relacionamento mas vai custar 15 de energia nossa ele vem de energia e nós estamos ali com 80 agora vou fazer e pronto é melhor ali o nosso ela deu uma travada aqui no jogo não sei o que aconteceu mas beleza a gente foi bem e hoje em que coisa ali a gente já melhora mais um pouco aí com coisa que com nossa equipe então bora para o jogo a gente vai pegar agora aqui do nossa energia foi pra gente da gente ali vamos jogar contra a equipe do cruz azul e do méxico deve ser do méxico esse time aí eu me lembro do méxico eu acho que vou comprar um negócio desse aqui ó é vou comprar uma energia dessa aqui então bom que vamos aí agora contra a equipe do cruz azul é isso galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí pela libertadores aqui a gente vai estrear ali pela direita bora jogar bem aqui tentar aqui fazer um gol vai ser nosso primeiro gol internacional aqui será mas não internacional porque a gente jogou fez jogo pela seleção brasileira eu acho que também vale como um jogo o jogo internacional né então a gente pode em busca que o nosso primeiro gol que pela libertadores hoje começamos a lhe fazendo falta de nossa equipe ali em cima da equipe do cruz azul para tentar um carrinho não sei porque não deu o carrinho tentando não caiu agora eu tô tentando dar carrinho como eu tô conseguindo a bola na frente a ele perdeu a bola ali antes de eu chegar para nós tocou aqui na gente pode estar que eu passar aqui para o seu companheiro para tentar passar aqui na frente pedir a bola aqui na frente e não tocou olha o show dele da gente eita né do nosso companheiro ali uma tela em cima da equipe do hoje do cruz azul é cruz azul ali cruz azul ali uma zero ele presente aos testes últimos de jogo a gente começou bem aqui começamos bem ali tomas ali com uma zero não pra cá para tentar passar bola que conseguimos tentar roubar mas é não deu muito certo segundo carrinho aí até o lance ali para equipe do cruz azul aí toca bola de para trás e roubado de bola de pra gente tocou aqui na gente o nosso companheiro aqui na frente vir aqui na frente não deu muito certo ele tocou na nossa nossas costas não começou a gente começou ali tocando nossas costas ali ó pedi aqui agora nossa nossa costa de novo ali mas consegui voltar a tempo a gente pode fazer nosso primeiro gol aqui pela libertador está entibrando todo mundo olha o gol gol da equipe do esporte ali e é dele ali tinha que faz um um e a dois a um ali pra gente aos 35 minutos de jogo ali vamos fazemos ali duas a nossa uma boa vitória aqui nessa fase de grupo aqui pela libertadores com o gol da gente ali a gente jogando bem ali umas dois a zero para pedir aqui ó pedir aqui na frente tocar aqui na frente um bolão quase que ele sai na cara do gol e não deu muito certo nosso nosso passo ali ia ser uma boa assistência ali pra gente ela já vai acabar o primeiro tempo ali ó é final do primeiro tempo ali dois a zero ali pra gente a gente jogou bem aqui contra a equipe do do cruz azul ali no primeiro tempo então vamos que vão precisar não tem a gente conseguiu abrir o placar já conseguiu roubar a bola aqui pedi aqui na frente a gente tá jogando bem estamos indo bem nesse jogo aqui já fizemos gol já aqui ó aqui na frente bolão pega no goleirão ali da equipe do cruz azul acho que vem jogando pegue mais até o outro lado toca nem eu reconheci esse toque como nossa pedi sair do lance como assim o chute ali de longe está pra fora ali ó tem mais um lance aqui bora tentar fazer um qualquer sair de pronto todo mundo aqui bora virar o mestre bora virar o mestre bora virar o mestre bora virar o mestre pegou ali o goleiro dele fez uma ótima defesa de salvou a equipe de dizer nossa gente não que não sai de pronto todo mundo ali joguei bem ali era novo mestre aqui será será não sei era novo nem agora não é assim então a gente tá jogando bem demais aqui nos jogos a gente vem jogando só lá contra o vasco a gente não jogou bem né contra o vasco a gente não faz jogos bem galera não sei o que acontece contra o vasco eu resolvo não jogar bola vou tocar aqui na frente aqui pro nosso companheiro chute novamente pra fora ali é só 80 minutos do jogo ali a gente já começou aqui a vitória só segurar aqui e garanteu bora tentar fazer esse chute aqui fora da área chute aqui fora da área golaço gole do esporte e gole de tic e é 3 a 0 nossa gente tá jogando muito bem aqui contra a equipe do do cruz azul aí jogando aqui fora de casa não é fora de casa não é agora nós pensei que era dentro de casa ali fora de casa contra eles jogamos muito bem aqui uma boa vitória e 3 a 0 ali jogo de estrela vencer um jogo ali da cova libertador a gente jogou muito posicionamento mais 2 posso curto mais 2 nossa finalização mais 2 cruzo e chute longe mais 2 é era para ter ganhado a agressividade porque ainda havia algumas faltas nossa eles chutaram nada em gol hein galera a gente destruiu lá no jogo a gente tá na liderança ali com 3 pontinhos 3 gols marcados a gente foi estrela no jogo é claro a gente fez 2 gols aí e é quase que a gente faz uma assistência ali pro nosso companheiro bora ver aqui ó na série A estamos aqui na liderança ali com 23 pontos vamos pegar a equipe do Paraná 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 né Paraná deve ser o Paraná aí depois vamos pegar aqui a equipe do ANC não sei que time é esse não hein se você souber deixa aí nos comentários aí eu não sei qual é esse time aí então bora aqui eu acho que vou fazer um treino primeiramente mas primeiramente bora ver aqui ó bora ver aqui treinador mais 4 equipe mais 5 fãs mais 1 4 treinador mais 3 fãs mais 4 foi muito bem ali você teve um fantástico desempenho na última partida excelente bora foi muito bem mesmo no jogo deixa eu ver aqui ó tem mais alguma coisa aqui no jornal bom demais tique de jogador do esporte foi um show a parte no jogo contra o Cruz Azul uma alegria de assistir disse disse o seu treinador nossa a gente foi muito bem ali após o jogo a gente é o nosso treinador é só elogio ali pra gente a gente vai pegar aqui galera vai pegar ali o Paraná né ó tem aqui amigos e tem fãs eu acho que eu vou hum eu vou em amigos porém amigos aqui foi muito tempo aí que a gente não sai em fãs aqui ó bora tentar aqui fazer alguma coisa aqui pelos fãs bora ver aqui que a gente acha esse negócio aqui ó eu acho que esse com esse aqui ó pronto a gente foi bem ali a gente fez ali coisa de autógrafos muito bom a gente consegue ali nossa foi muito bem aqui ó quase que chega ali nos 80 a gente vai fazer um jogo contra a equipe do do Paraná eu acho que fazer um treino aqui de desarme eu vou fazer um treino de desarme então vamos que vamos aqui bora ver se ele consegue ali ó a gente tem que pegar a bola desse cara aqui ó ó se é difícil hein eu preciso que ele toca lá nossa saiu o que droga vai 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 nossa quase a só precisa tirar uma bola que é só uma bola aqui ó nossa ele tirou ali ó tocar agora que quando ele vai tocar aqui ó aqui ó nossa fila da mãe tocou rápido bora me dá bola não 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 vai 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 não droga vim cá vim cá aqui aqui toca nem aqui boa conseguirem nossa porque pareceu um doidinho ali galera brincando de doidinho ali com os caras ali mas a gente conseguiu ali bora pro jogo aqui bora pegar a equipe do Paraná nossa ele tá muito cansado que eu vou pegar mais uma energia dessa aqui só vai pra 66 ali eu acho que tá bom tá bom vamos pro jogo vamos que vamos aí contra a equipe do Paraná não sei o que aconteceu ali ó teve uma estrela ali aparecendo a gente tá custando ali nossa 3 milhões e 3 milhões e 3 mil né 3 mil não sei lá só sei que ele tá custando ali um pouco mais ali vamos que vamos aqui pro jogo aqui contra a equipe do Paraná não sei se a galera o Atlético Paranaense por isso que eu tava estranhando ali a cor diferente como assim o Paraná ele é azul ele é azul e tá tendo vermelho ali aí eu peguei eu vi agora ali que eles têm a cor rubro-negro ali então significa ali que eles são um Atlético Paranaense aí então bora tentar ganhar aqui pra ele só lançar ali nossa golaça ali para a equipe do Atlético Paranaense começaram bem ali 1 a 0 e 12 minutos de jogo 1 a 0 ali para eles a gente tem que fazer a revertência aí vamos aqui vamos aqui pro jogo bora agora focar aqui no jogo bora tentar ali fazer um gozinho ali no jogo aqui ó roubada de bola de nosso companheiro pedi aqui na frente nossa muito mal aqui pra gente nós tocou mal ali pra gente bora fazer aquela jogada ensaiada aqui ó pedi a bola aqui tira aqui pelo lado sai puxando de black os dois e tentar fazer o chute e fazer o gole e esse aí gole da gente empatamos o jogo ali as 20 minutos de jogo ali eles fizeram o que é os de sonho nem lembra nossa viu viu o jogo o cara fez o gole mas já me esqueci bora vamos que vamos aqui fazer essa virada aqui tentar fazer a virada aqui no jogo aqui dois são fazer dois e um link pra gente ó os lança ali pra eles nossa só pensei que ia fazer mais ruim ó temos o lance aqui bora tentar fazer esse golzinho tentar sair daqui desse jogador aqui ó cruzar aqui na área ninguém olha o lance nossa sozinho um gole da equipe do esporte e é dois a um ali de virada os 32 minutos de jogo ali um bom cruzamento um belo cruzamento ali num pé ali do nosso companheiro ali do nosso jogador ali tia que boa gente vem jogando bem aqui nesse jogo novamente aqui uma assistência um gol assistência e bora tentar pedir aqui na frente aqui de lado toque de bola ali sobrou nossa comer nossa 3 a 0 ali 3 nós 3 a 1 ali em cima da equipe do atlético a gente nossa depois que a gente levou o gol a gente voltou com sangue no sol ali e fez dois gols zero nossa gente fez uma falta ali provavelmente a gente vai ganhar em agressividade ali ó pedi aqui na frente de lançamento lançamento não deu muito certo sobra ali com o time dele vai acabar o primeiro tempo a gente consegue ali passear as ele mesmo uma vitória de passear as 3 a 1 ali pra gente e a gente tá jogando bem a gente também tá jogando bem a gente fez dois chutes ali deram 2 e fizeram um gol a gente fez dois chutes e feito 3 nossa como é que é isso a gente dá 3 chutes e faz 3 gols então tá acontecendo algo em quase que ele faz um golzinho ali pra gente ó tem mais um lance aqui ó bora toca aqui na frente nossa toquei lugar errado ali eu ia tentar cruzar num lançamento mas eu apertei e não pegou nossa tocou aqui na gente se saiu da bola tem mais um lance ali mas roubaram a bola da gente ali para tentar aqui ó agora vai toca aqui na frente nossa passou mais uma falta de agressividade vai ganhar em agressividade aqui e a gente recebe um cartão nosso não era para ter acontecido isso em tom amarelo ali tira tira patrocinadores galera então fomos mal aqui com esse carrinho aí a gente recebeu essa amarelo aí 70 minutos de jogo estão segurando mais a bola ali a gente só tá mais uma toca aqui na frente não só companheiro aqui saiu na cara do gol e chute pra fora ali foi um toque de bola bem ali bem ali na frente mas chutou pra fora o que adiantou ali nada né que chutou pra fora ó toca ali pediu aqui na frente pode ser um um contra-ataque ele na trave voltou tira a zaga ali da equipe do atleta paranense é vai acabar o primeiro tempo a gente consegue ali primeiro tempo não vai acabar o jogo ali vou tentar fazer esse gol aqui ó nossa ele faz ele é uma ótima vida de fizer né vai acabar o jogo conseguiu mais uma vitória 3 a uma em cima da equipe do do atleta paranense ele foi um pouco mais ou menos esse jogo aqui finalizando mais 5 chute de longo mais um escurizamente mais 3 agressividade mais um é vamos bem no jogo também 6 chute contra 2 bora ver aqui estamos na liderança aqui com 26 pontos o vice-líder internacional está ali com 23 pontos e no próximo vídeo bora ver aqui a gente vai pegar aqui a equipe do internacional em líder contra vice-líder então bora tentar ganhar a nota ali foi 9.0 ali foi a nossa foto que a gente tirou então galera no próximo vídeo a gente vai fazer o jogo aí contra a equipe do também aqui contra a equipe do bora ver aqui que vai ser a segunda rodada vai ser contra o n a n c aí eu não sei que time eles se pela libertadores então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera tivo seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí